Ouvindo você, um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez iniciando o nosso programa Ouvindo Você. E hoje, por ser uma data especial, também estamos fazendo um programa especial. Aliás, eu diria hoje especialíssimo, não só especial, mas especialíssimo. E, claro, vamos fazer hoje uma inversão de papéis. Normalmente, nós ouvimos vocês. Então, o título do programa é Ouvindo Você. Mas hoje, por ser um programa gravado, nós vamos convidar você a nos ouvir. E, como dissemos, uma data especial. Então, faremos, estamos fazendo um programa especial. E, para isso, tivemos, né, convidados, temos convidados especiais também aqui na minha maneira de perceber. Aí, a minha maneira de perceber. Nós temos o Eduardo Araújo como convidado hoje aqui, o amigo, psicólogo, irmão, companheiro, trabalhador, enfim, das mais variadas funções. E a nossa, não menos importante, a nossa musa aqui da Rádio Rio de Janeiro, musa dos nossos programas, a nossa irmã, Maria de Fátima Miranda Vasconcelos. Lembrando aqui o nosso irmão Gerson, né? Maria de Fátima Miranda Vasconcelos. E nós vamos conversar um pouco sobre ano novo, naturalmente, sobre ano novo, projetos, renovação, o que que eu estou fazendo, o que que eu planejo, o que que eu quero para 2021, né, para o ano que se inicia. Enfim, essa é a nossa conversa. E vai ser um bate-papo. Não temos hoje, assim, um roteiro tão sério, tão fechado. Vamos conversar um pouco e nós escolhemos alguns textos, naturalmente, textos mediúnicos, textos psicografados, textos escritos por pessoas de extrema confiança, para conversarmos um pouco, para discutirmos um pouco. E um dos trechos que escolhemos, é um trecho pequenininho, mas assim, de uma importância, de uma profundidade muito grande, que é o texto, um texto da Joana de Ângeles, sobre ano novo. E ela deu como título, sabedoria do ano novo. E ela diz, ser sábio, investindo no futuro. Que hora que acontece, resulta do passado, que não podes remediar. Mas aquilo que irá suceder, depende do que realizes a partir de hoje. Enquanto recolhes efeitos e ações passadas, estás atuando para consequências futuras. Conforme semeares, assim colherás. A tua fatalidade é o bem. Como atingi-lo, será a opção tua. Mediante ação rápida ou retardada e contra marchas. Ninguém está fadado ao sofrimento. Este é o resultado da escolha errada. Investe no amanhã e serás feliz desde hoje. Eu achei esse texto fantástico. É um texto que nos convida a uma reflexão. E é claro que é isso que nós vamos fazer com vocês, ouvintes. Convidar a essa reflexão. O que você está semeando? Que semente você está plantando hoje? O que você está colhendo? Porque o que está colhendo é o que plantou ontem. Então, essa é a nossa ideia. E vamos começar com o Eduardo. Eduardo, como é que você vê esse texto? Como é que a gente pode discutir e ampliar essa discussão nesse texto? Em primeiro lugar, agradecer ao Valdenir, de estar aqui junto com ele no programa Ouvindo Você. Ainda mais ao lado de Maria de Fátima Miranda. Pois é, isso que é mais importante. É uma honra sempre. E, sobretudo, com os nossos ouvintes. Nossos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Esses ouvintes tão carinhosos. Conversávamos aqui pouco antes do programa sobre o carinho de vocês para conosco. A Rádio Rio de Janeiro tem uma coisa diferente das outras emissoras que divulgam a doutrina espírita. Porque, apesar de ela não ter, às vezes, tantos seguidores quanto outras emissoras, o engajamento, a aproximação do ouvinte com a rádio... A fidelidade, né? A fidelidade, a palavra correta aí do Valdenir, ela me impressiona. A Rádio Rio de Janeiro, aonde nós vamos, aqui na cidade do Rio, no estado do Rio, e agora a gente verifica que se espalha pelo Brasil, né? A onda de ouvintes não para de crescer, graças a Deus, nos emociona de estar nesta rádio em um ano tão difícil para todos nós, mas com perspectivas de um ano novo muito melhor. E Joana de Angeles vem falar sobre a sabedoria do ano novo. E a primeira frase dela é ser sábio investindo no futuro. Avaliando até em termos psicológicos, né, Valdir? A gente sabe que nós, seres humanos, temos uma tendência a olharmos muito para o passado e nos culparmos. A gente lembra do passado com muita culpa, pelos nossos equívocos, e vivemos presos no presente em relação às angústias e às ansiedades. E aí parece que a gente não tem futuro. Ou, quando as pessoas olham para o seu futuro, elas imaginam algo muito nebuloso, tenebroso. E vivemos tempos de notícias muito difíceis, né? Então, as pessoas ficam presas a essa ideia de que tudo vai piorar e aumenta-se nesse cenário o número de pessoas com depressão. Nós temos visto aí, esse ano, uma explosão de casos de depressão, síndrome do pânico, né, os transtornos de ansiedade em geral, as fobias, diante desse cenário, como a Joana fala, que a pessoa, ao invés de investir no futuro, ela olha para o futuro de uma forma muito negativa. Presa ao passado, repito, com as culpas e vivendo um presente de angústias. Parece um cenário do caos. É o cenário do caos. É o cenário do caos. Aí vem a mensagem de Joana, né, mas sobretudo a mensagem do Cristo, nos conclamar a esperança, nos conclamar a assumirmos a responsabilidade pelo investimento, né, no nosso futuro. A palavra investimento é uma palavra que nós conhecemos, a gente investe na poupança, né, a Miranda aqui tem muitos, muitos haveres, ela investe em ações, na bolsa de valores. Então, é, são níveis diferentes, né? Eu, coitadinho de mim, eu só invisto em pagar minhas dívidas. Não consigo investir nada além disso. Mas esse investimento que ela fala é na nossa vida. E para investir na nossa vida, a gente não pode investir baseado nessas informações, muitas vezes catastróficas, previsões tenebrosas que são feitas em relação a nossa vida, a nossa sociedade, e esquecendo do principal, que é o evangelho do Cristo. Jesus nos conclama sempre a ter esperança no melhor. A boa nova é a boa notícia. Quem segue ao Cristo, quem busca nos ensinamentos do evangelho um roteiro para seguir, encontra a paz, mesmo no meio do caos. Eu vejo pessoas passando por situações delicadíssimas que eu próprio não conseguiria passar pelo que eu me conheço, mantendo harmonia, mantendo equilíbrio, mantendo fé. Miranda também conhece algumas dessas pessoas. E isso nos dá esperança de que vale a pena investir no nosso futuro, investir nos esforçando no bem, no trabalho da caridade, no estudo da doutrina, na oração. São coisas pequenas, mas que são grandiosas. E a gente, se a gente conseguir colocar isso em prática nesse ano novo, não tenha dúvida, como a Joana diz, que ninguém está fadado ao sofrimento. Nós estamos fadados a sermos felizes, independente das situações, porque a felicidade, ela não depende de fatores externos, ela está dentro, ela não está fora. Ela diz aqui, a tua fatalidade é o bem. É o bem. Então, a gente busca muita felicidade nos fatores externos. E os espíritos sempre nos dizem que a felicidade está dentro de cada um de nós. Nós vimos Madre Tereza passando por situações muito complicadas durante sua vida. Chico Xavier, Gandhi, Luther King, todos os missionários enfrentaram situações adversas, das mais variadas, mas eles conseguiam ter paz e serem felizes. Você via a alegria de Chico Xavier conversando com as pessoas, rindo, e nós sabíamos o que Chico enfrentava. Perseguições, de toda ordem, doenças físicas. Divaldo, outro dia, Divaldo Pereira Franco falava numa cadeira de rodas das dores, das lutas, mas sorrindo, brincando. Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, um homem que ficou paralisado durante décadas e falava de doutrina espírita e falava de Jesus no cima de uma cama especial feita para ele, muitas vezes com um saco de 30 quilos no seu peito para suportar as dores. E eu, quando assisto as palestras do Jerônimo Mendonça, que está lá no YouTube, escreva lá, Jerônimo Mendonça, eu morro de rico aquele homem. Aí eu fico falando, Jesus, como é que este homem consegue, diante de tamanha dor, de tamanha prova, sorrir? Ele investiu no futuro dele, como disse o Joana. Sim, sim, perfeito. E conseguiu essa paz que nós tanto buscamos. Essa é a ideia, investir no futuro. E como fazer isso, Fátima? Maria de Fátima Miranda, você que é especialista em Joana, tem um programa que fala do estudo da Joana. A nossa necessidade dela é tamanha. É interessante que ela inicia a fala dizendo assim, ser sábio, não é? Viver com sabedoria é um desafio para nós por conta dos nossos condicionamentos de ontem, que ainda estão presentes hoje. Mas viver com sabedoria é colocar em prática a condição de seres inteligentes que nós somos, não é? E o desafio é justamente porque a proposta de Jesus para nós, como Consolador, é nos fazer conhecer em essência quem somos, o que estamos fazendo aqui e qual o nosso destino, que é Deus, não é? Então ele é prioridade em nossa vida. É verdade que lá fora ruge uma tempestade em todos os sentidos, emocionalmente, socialmente, mas dentro de nós precisamos ter esse recanto de paz. É um oásis no meio do deserto que nós estamos atravessando. Então nós vamos refletir que para que isso aconteça, nós vamos saber que o dia de hoje traz as experiências de ontem no reflexo da nossa vivência. Mas as escolhas de hoje, elas são determinantes dessa paz que nós buscamos, desse estado de felicidade real, não é? Então não tem como fugirmos da nossa responsabilidade de lembrar de Jesus quando nos recomenda a cada dia abaixo do seu mal. Se somos cristãos e estamos buscando refletir a luz da doutrina espírita, precisamos definir qual o nosso objetivo real. O nosso verdadeiro objetivo, todo mundo quer ser feliz, mas será que nós estamos querendo construir felicidade com recursos que não são felizes? Que investimento é esse que estamos fazendo? Não é verdade? Então nós vamos encontrar as ilusões colocando em pauta que a nossa felicidade é ter o que o outro tem que nós não conseguimos recursos para ter. E estar no lugar que o outro se encontra quando não temos capacidade para estar ocupando aquele lugar. Então nós vamos exteriorizando motivos e nos distanciando da essência, que é aquilo que Jesus nos convida, a cada dia abaixo do seu mal. Sejamos conscientes de que ninguém está locado indevidamente. Então junto à família, os desafios, a sociedade, os amigos, tem sempre algo que nós podemos e devemos fazer. Enquanto Eduardo estava falando e ele lembrou a Madre Teresa, a Madre Teresa tem detalhes que nem muita gente conhece, eu não sei, de repente quem estuda a biografia dela já ouviu. A Madre Teresa, ela teve o pai assassinado, ela ficou órfã, o pai assassinado e a mãe, ela não tinha recursos, então ela fazia trabalhos domésticos, tipo geleia, coisas assim para vender e manter a integridade da família. Foi um assassinato envolvendo situações políticas lá na Albânia. E desde o dia que o pai foi assassinado, a mesa na hora das refeições permanecia mais um prato. E a Madre, ela tinha dois irmãos, um garoto e uma menina também. Aí, mas mãe, está colocando o prato aqui agora, mas meu pai já morreu. Ela, não, quem disse a você que esse prato é para o seu pai? Esse prato é para Jesus, porque quem bater a nossa porta durante as refeições é o convidado do Cristo para sentar-se à mesa. São essas lições que formaram esse homem, esse ser humano de bem que é a Madre Teresa. Mas o que é que nós estávamos lembrando também dela? Quando ela foi para o convento e ela seguiu a ordem religiosa, nunca mais ela voltou à Albânia. Ela não tinha permissão. Ela desencarnou sem ver a mãe, sem ver a irmã. Depois ela reencontra o irmão na Itália, já adulto, não é? Então, quando nós vamos observar essas criaturas que são referência de esforço no bem, não são pessoas que viveram pautadas em ilusões. Elas tiveram uma vida de dificuldades, tiveram que aprender a vencer a própria emoção no nível de dor, de sofrimento, de tristeza. Mas por que é que elas conseguiram isso? Por conta do objetivo definido que elas têm, não é? Então, é isso que nós temos que pedir a Jesus que nos auxilie a definir nosso objetivo. Queremos ser felizes? Olha, não tem como mais argumentarmos que o mundo não tem felicidade para nos trazer. Nós poderemos fazer um mundo feliz se conquistarmos em nós esse estágio de esforço de colocar valores nobres pautando esse nosso objetivo. Então, o mundo vai ser reflexo daquilo que nós vamos colocar para ele, as nossas ações, nossas escolhas, nossas intenções, nossa vontade. Mas os valores do mundo pelo mundo, não podemos nos iludir. Jesus deixa claro. No mundo passareis por atribulações, mas tendo e bom ânimo, eu venci o mundo. Então, não vamos ficar na ilusão de que o ano vai ficar novo porque político tal vai tomar tal decisão, pessoa tal vai fazer tal coisa, alguém em algum lugar vai baixar tal decreto. Isso não vai trazer felicidade real para ninguém. É a transitoriedade do mundo. Quem vivia no Império Romano estava se locupletando de todas as sensações possíveis fisicamente. Iludidos, julgando-se superiores e infelizes. Onde eles estão agora? Não é? Então, a doutrina espírita, a mensagem do Cristo para nós é essa. No dia de hoje, onde você está, no desafio doméstico do seu lar, na sua relação social junto à sua vizinhança, modifica seu olhar. Veja o outro como alguém que passa pelos mesmos desafios e traz a mesma necessidade. Então, o que você pode contribuir para modificar para melhor o contexto social em que você se encontra, dentro e fora do lar? Eu não tenho muito a oferecer, mas você pode dar um sorriso para alguém. Você pode ter um pensamento de bondade para alguém que está totalmente desacreditado. Você não vai entrar na ingenuidade de confiar que todo mundo é anjinho e que merece credibilidade, mas veja o outro como alguém que Jesus está aguardando por ele também. Modifica o seu olhar perante você mesmo, a sua família, seu objetivo, suas tarefas simples, sabe? Aquela comida que você faz ali para atender a sua família. Para qualquer outra pessoa pode ser uma coisa banal, mas o amor e o carinho, a dedicação que você coloca naquele gesto vai fazer diferença. Você sabe quantas refeições mais você vai poder fazer nesta encarnação para os seus afetos? Ninguém sabe, né? O nosso futuro imediato vai devir a 24 horas. O dia de hoje, o nosso presente, aliás, tem 24 horas. O futuro vai ser a consequência do hoje. Então, saímos dessa ilusão que felicidade vai ser exportada, que alguém vai trazer de lá e vai dar para nós. O controle remoto da nossa felicidade vai estar nas escolhas que nós fazemos e no bom direcionamento do nosso pensamento, nas emoções que nós nutrimos. Vocês têm amigos do lado, vocês têm alguém que ama. Não importa se o outro está cheio de defeito, mas é um referencial divino para cada um de nós, não é? Tem a Rádio Rio de Janeiro, então tem o Evangelho do Cristo. Saímos da ilusão de que porque o calendário da Terra vai modificar de dezembro para janeiro, uma mágica vai acontecer por fora. Não. A mágica real vai acontecer por dentro, você se enxergando, valorizando o seu potencial, sabendo que você é uma proposta divina por onde você for. Às vezes lidando com pessoas na rua, na sarjeta, em estado de miséria moral e física, nós conseguimos ver esperança nos olhos de alguns deles. Quando recebem qualquer atenção, olha, não temos muito para oferecer essa turma na rua. Cada um dá uma parte. A minha parte é catar garrafa pet, lavar, encher e distribuir água. Mas olha, uma garrafa de água filtrada para alguém que passou a noite em abandono. Não vamos questionar as situações que os levaram a cada uma daquelas coisas. Mas aquela aproximação, entregando a garrafa d'água, desejando bom dia, em algumas situações que outro não veria nada, eu consigo ver esperança, alegria. Muito obrigado. Alguém que dormiu está com sede, não importa como é que foi sua noite, mas tem um grupo que saiu de casa, tem um distribuindo sopa, outro distribuindo refeição, feijão, arroz, do que for meio dia, outro distribuindo pão com manteiga. Mas a sua volta, dentro de você, tem algo que só você pode fazer. E esse vai ser o nosso futuro, vai ser o nosso ano novo. Um ano que tem uma duração de vinte e quatro horas, porque é neste período de hoje que é presente, que nós precisamos chamar Jesus para fazer parte. É, o que você estava falando, eu estava me lembrando aqui do investimento. A Joana chama muito essa fase aqui do investimento. Investe no futuro. Você sabe, investindo no futuro. E ela tem toda razão, porque ela não está falando teoricamente, né? Nós conhecemos, quem conhece um pouco a história da Joana e a Fátima, a gente está brincando com ela aqui, é claro, a gente adora brincar com a Fátima, tanto que a gente brinca sempre aqui, né? Até quando ela não está aqui, eu brinco com ela, né? Eu fazendo um programa, ela não está aqui, a gente está brincando. Mas a Fátima faz um programa aqui, né? Sobre as obras de Joana de Ángeles. E nós estudamos um pouco da biografia da Joana, tem livros que tratam disso. O pessoal vai querer saber qual o dia e horário do programa, Valdir. Ah, sim. Ah, as segundas-feiras, né? Todas as segundas-feiras, das 17h30 às 17h55. 15h55. Isso. Então, é um programa maravilhoso, porque falar da Joana, a Joana, para mim, ela é fantástica. Ela é uma psicóloga, assim, das mais, para mim, na minha percepção, a mais importante, né? Claro que a gente fala das mais importantes. Ah, a mais importante para mim. E o investimento que ela nos sugere aqui, é o investimento que ela fez, né? Ela investiu nesse futuro. Ela não, não buscou uma felicidade, como a Mirana estava falando, aquela felicidade momentânea ou lá fora. A felicidade que está lá fora. Ela se submete a um, a um processo muito doloroso, que eu, honestamente, exemplo do Eduardo aqui, eu não me submeteria. Se alguém chegar aqui e nega o Cristo, que eu mato teu neto. Não, Cristo não existe. Eu vou, eu vou, eu vou negar o Cristo, que ele me perdoe, depois eu vou trabalhar para recuperar isso. Mas eu não teria condições de fazer o que a Joana fez, de submeter ao que a Joana submeteu. Ver seu próprio filho, né? Ser queimado. Meu Deus, eu não consigo nem imaginar. Então, quando ela fala de investir no futuro, ela está falando com autoridade. É. E lembrando que a primeira obra da Joana junto ao Divaldo, Mestre de Amor. Quando nós fomos estudar essa obra, quando nós estudamos, observamos que ela deixou todo um alicerce ali. Então, toda a obra da Joana está, né? Alicerçada, calcada no livro Mestre de Amor. E ali ela vai tratar de todos os assuntos que nós precisamos despertar para eles e vai nos mostrar como lidar em cada situação. E tem aquela página que nós não esquecemos. A importância do evangelho no lar. No lar material e no lar interior, em nossa casa mental. É. Esse lar é que é importante, que muitas vezes nós acabamos esquecendo dele, né? O Eduardo estava falando aqui das dificuldades em função do momento que estamos vivendo, do pânico, fobia. E eu tenho atendido muita gente com enormes dificuldades, inclusive com ideação suicida. Muitas pessoas com ideação suicida. E as pessoas acabam se esquecendo de que elas, ou nós, né? Somos um templo de Deus. Nós somos o templo, lembrando aqui a carta de Paulo, né? O Cristo, nós somos as cartas vivas, deveríamos ser as cartas vivas do evangelho. E quando eu leio isso, deveríamos, como Paulo diz, né? Somos a carta viva do evangelho. Eu vejo em Joana essa carta, eu vejo em Joana essa mensagem. Eu vivo esse evangelho. A Joana vive, eu viveu esse evangelho plenamente. Então, quando eu leio qualquer texto da Joana, eu leio assim com admiração, com respeito e me permitam a palavra um pouco inapropriada daqui, mas eu vou utilizá-la. Um pouco de idolatria. Eu gosto muito da Joana, porque eu fico assim, entusiasmado, ia usar uma palavra mais feia, mas não vou usar não, pelo texto da Joana, porque ela é muito competente, ela é muito sucinta, ela é muito capaz de transmitir essas lições. Assim, o texto daqui, gente, tem seis, seis linhas, seis, sete linhas. A gente ficaria horas aqui falando. Pois é, ficaríamos horas falando sobre isso aqui. E já estamos fechando aqui praticamente o primeiro bloco do programa. Valdemir, só um detalhe, quando você diz assim, fala de idolatria, aí nós não imaginamos você idolatrando o espírito, quer dizer, a forma, Joana, né? Mas o conteúdo, a bagagem, a essência de sentimentos que ela traz. O esforço dela. O idolatria é esse esforço, essa capacidade que ela tem, teve e continua tendo, obviamente, de se imolar. Porque o termo, literalmente, ela se imolou pelo Cristo. Então isso é muito importante e eu admiro demais isso aqui. E já estamos fechando aqui, já ouvimos uma musiquinha aqui que o Clévio colocou pra gente aqui. Vamos fechar aqui esse primeiro bloco. E no segundo, a gente volta com um texto do Chico Xavier, também falando sobre ano novo. Ok? A gente volta em alguns minutos. Um abraço, até já. Pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Ouvindo Você, C, C, C. Pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Ouvindo Você. Apresentação, Valdemir Cruz. Olá, apresados amigos, apresados ouvintes, estamos de volta, ouvintes e seguidores também das nossas redes sociais. Estamos de volta com o nosso programa Ouvindo Você, um programa hoje especial, como eu disse no primeiro bloco especialíssimo, estamos gravando, um programa gravado, para ouvir, não hoje não é para não ouvir, mas para que você nos ouça. E estamos aqui discutindo textos dos nossos amigos espirituais, dos nossos espíritos iluminados aqui, que nos falam sobre ano novo. No primeiro bloco, falamos aqui de um texto da Joana, que é importantíssimo. Conversamos aqui, ficaríamos horas, no intervalo que estávamos falando, ficaríamos horas conversando aqui sobre cinco linhas que a Joana escreveu. E tem um texto, um título, caramba, um texto, né? Um texto do Chico Xavier, intitulado Renovação, que também é muito importante, é muito oportuno que nós nos coloquemos nessa situação aqui, para saber o que que eu estou fazendo em termos de auto-renovação. Porque muitas vezes, nós exigimos, nós queremos, nós pedimos que o outro se renove. Especialmente a sociedade. Recebemos muitas questões agora, em função de toda dificuldade que vivemos, será que a sociedade vai mudar? Será que as pessoas vão melhorar? Será? Será? Será que eu vou melhorar? Então a pergunta terá que ser individual, singular. o que que eu estou fazendo para me melhorar? Porque o Eduardo tem que fazer a parte dele, a Fátima a dela, o Clévia tem que fazer a dele, cada um de nós tem que fazer a nossa parte. Então essa é a ideia, é o convite que passamos a você hoje, para reflexão desse ano novo. E o título do texto, como disse, é Renovação. E o Chico nos diz que ano novo é também renovação de nossa oportunidade de aprender, trabalhar e servir. Só que já ficaríamos um mês discutindo isso aqui. Mas vamos ler o texto, que também não é longo, para a gente depois conversar um pouco mais frase por frase, digamos assim. O tempo, como paternal amigo, como que se reencarna no corpo do calendário, descerrando-nos horizontes mais claros para a necessária ascensão, para a necessária subida, elevação. Lembra-te de que o ano em retorno é novo, é novo dia, a convocar-te para execução de velhas promessas que ainda não tiveste a coragem de cumprir. Meu Deus! Velhas promessas que eu não tive ainda a coragem de cumprir. Se tens inimigo, faze das horas de anacerte o caminho da reconciliação. Se foste ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareia a estrada para a frente. Se descansaste em demasia, volve ao arado de tuas obrigações e planta o bem com destemor para a colheita do porvir. Se a tristeza te requisita, esquece-a e procura a alegria serena da consciência feliz no dever bem cumprido. Novo ano, novo dia. Sorri para os que te feriram e busca harmonia com aqueles que te não entenderam até agora. Recorda que há mais ignorância que maldade em torno do teu destino. Não maldiga nem condenes. Auxilie a acender alguma luz para quem passa ao teu lado na inquietude da escuridão. Não te desanimes nem te desconsoles. Cultiva o bom ânimo os que te visitam, dominados pelo frio do desalento ou da indiferença. Não te esqueça de que Jesus jamais se desespera conosco e como que oculto ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora a hora. Ama e auxilia sempre. Ajuda os outros amparando a ti mesmo. Porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo esperando pela doce alegria da porta aberta do teu coração. Abrir a porta do coração. Renovação, oportunidade de aprender, de trabalhar, de servir, de recomeçar, de reconciliar. Fátima, como é que a gente faz tudo isso? Fátima Miranda. Não é, menina. Menina, como é que a gente faz tudo isso? Você que é um espírito assim, mais iluminado. Só Jesus na causa. Pirilão. Mais elevado. Nos dê essa receita aí, mulher Fátima. Menino, vou te contar. Porque o tempo é o talismã divino, não é? Quando bem aproveitado. E nós sabemos que o desafio para cada um de nós é fazer, é modificar o nosso comportamento. São muitos condicionamentos. Quando ela fala, se descansar sem demasio, sair da inércia, não é? Pois é. Sair dessa inércia. Eu adoro descansar. Sentei até mal com isso. Pois é, menino. Então, para que nós possamos fazer tudo isso, não adianta queremos fazer projeto para a próxima semana. Tem projetos que são cabíveis a próxima semana. Daqui a um mês, daqui a um ano, não é? E Espírito Superior programa sim, quatro mil anos depois e dá conta, assinadinho embaixo. Mas se nós soubermos no dia a dia aproveitar bem aquilo que nós já sabemos, olha, quando nós conseguimos identificar o que o outro deixa desejar em relação a nós, é porque já podemos fazer algo pelo outro, não é? Se temos essa lente que nos permite identificar onde o outro não está atendendo o que nós gostaríamos, é porque aquilo que nós gostaríamos de receber, já podemos começar a colocar em movimento em relação ao outro. E esse exercício não vai ser fácil. Vai ter dia que você vai conseguir um pouquinho mais. Ai, Jesus, voltou tudo atrás. Não, não voltou tudo atrás. A lição, a experiência ficam, não é? E nós vamos nos esforçando. Tudo que nós já havíamos falado na primeira parte do programa, não é? Não querer mágica nem achar que só com recurso, não, idealizar um recurso que não é real na sua vida. Então, dentro das situações que você vive no dia a dia, coloca mais luz, coloca mais alegria. Ao seu lado tem alguém que depende do teu exemplo. Nós estamos sendo observados de perto, quando não por encarnados, por desencarnados. Ah, mas eu não tenho nem familiar, não tenho filho, não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho nem vizinho, ou às vezes não me relaciono com ninguém. Mas nós temos uma nuvem de testemunhas e ela, essa nuvem, faz a diferença do nosso contexto emocional. Porque se nós entrarmos no desânimo, na descrença de nós mesmos, abrimos porta para o pânico e depressão. Eu gostei muito dessa fala, dessa frase dele, que é o tempo, como paternal amigo, como que se reencarna no corpo do calendário, descerrando nos horizontes mais claros para a necessária ascensão, para a necessária subida. Eu achei isso aqui fantástico, porque é uma nova oportunidade que está chegando. Palavra, oportunidade. É a nova oportunidade que está chegando para que eu reveja tudo que eu deixei de fazer, né? Como descansou aqui o Eduardo, que adora descansar, né? Tudo que eu descansei... Eu adoraria. Pois é. Só não consigo, mas eu adoraria. Que eu reveja tudo isso e é uma grande oportunidade que se dá a cada um de nós. Então, Eduardo, como é que a gente pode fazer para, nesse ano que está começando agora, planejar uma coisa mais factível? Porque às vezes a gente planeja também, como lembrou a Miranda, eu quero construir um albergue para 5 mil pessoas. Eu quero fazer, eu quero arrumar uma caridade para não sei quantas pessoas. Não dá. Factível. Como é que a gente pode aprender, trabalhar e servir? Como é que a pode, nesse ano que se inicia, começar esse novo projeto, um novo projeto, mas de novo factível? Vou fazer um link aqui com três páginas, né? Uma de Allan Kardec, a mensagem da Joana que lemos e essa do Chico. E você já tinha dito, acho que o que é mais factível para nós é começar a mudar a nossa vida. Se a gente conseguir melhorar um pouquinho... A nós mesmos. A nós mesmos já vamos estar bem. Porque a Joana, no texto que acabamos de ler, vamos fazer os links. Ela fala que a tua fatalidade é o bem. Então isso é maravilhoso. Eu sei que independente de qualquer coisa, a nossa destinação é nos tornarmos espíritos puros. É a lei do progresso. Quanto tempo vai levar é que é outra história. Uns chegam mais rápido, outros demoram mais. É igual um aluno na escola. A gente sabe que todos em algum momento vão conseguir se formar. mas tem gente que se forma no tempo esperado. Tem gente que demora um pouquinho. Tem gente que demora muito. Tem gente que para, aí depois volta. Então, aí depende de cada um. Mas todos chegarão no objetivo. É, porque a fatalidade é o bem, né? Isso também é uma coisa interessante. A fatalidade é o bem. Isso é muito interessante. É a visão otimista, que as pessoas não pregam, né? Normalmente se prega a visão pessimista. E a visão que os espíritos trazem é o seguinte, ó. Vocês chegaram lá. E Jesus é mais otimista ainda, dizendo vós sois deuses. Olha como Jesus nos coloca num patamar. É claro que a gente tem que entender o que ele quis dizer, mas a essência divina está em nós. E podemos fazer tudo o que ele fez, né? Gente, é emocionante quando ele fala brilhe a vossa luz. Eu mexo falando para que brilhasse a nossa luz. Porque por mais que seja uma lamparina bem fraquinha, né? Um pili-lampo, como lembrou aqui a Fátima. Mas já é alguma coisa. É, porque a gente tem esse potencial dentro de nós. E a Joana fala, nós lemos, como atingi-lo será a opção tua, mediante ação rápida ou retardada. Então, quer dizer, ela diz que para a gente chegar no objetivo, nesse investimento do futuro, as ações ou elas vão acontecer de uma forma mais rápida, pelo nosso esforço, questão 909, 910 e 11 de O Livro dos Espíritos, onde os Espíritos colocam que a gente faz poucos esforços. E às vezes, por pequenos esforços, nós poderíamos conquistar grandes coisas. E aí, o Chico começa falando aqui que o Ano Novo é também uma renovação de nossa oportunidade de aprender, trabalhar e servir. Então, linkando as duas coisas, Kardec vai falar no Evangelho segundo Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados Aflitos, itens 4 e 5, que a maior parte dos nossos sofrimentos, a gente imagina o seguinte, ah, eu sofro, estou pagando o que eu fiz no passado. Olha, os Espíritos deixam claro a Kardec ali, Kardec coloca que a maior parte das dores que enfrentamos são consequências de atos desta vida. São causas atuais das aflições. Causas atuais. Então, se nós conseguirmos essa renovação que o Chico nos conclama, e essa renovação, como disse a Miranda, são umas pequenas coisas. A gente tem o hábito de fazer grandes projetos. É claro que você participar dos trabalhos de caridade da Casa Espírita, levar a sopa, levar o alimento é importante, claro que é. Você ajudar um companheiro em dificuldade, mas se não houver uma renovação interior, esse é que é o desafio. O nosso maior desafio, né, para o Ano Novo, para todos os dias desse Ano Novo, a partir desse momento que nós estamos agora escutando esse programa, é a renovação interior. E aí ele vai fazer uma série de propostas aqui. Ele vai falar se você tem inimigos. O ideal é que nós não tivéssemos inimigos. Que alguém nos tenha como inimigo, a gente não tem como evitar. Mas nós não precisamos ter inimigos. Se temos, precisamos buscar, né, reconciliar com esse adversário enquanto estamos a caminho com ele. Eu sempre falo que, eu estava conversando com a minha esposa sobre isso. Tem pessoas que, efetivamente, eu não tenho uma relação próxima. Que já me fizeram algum mal. Então, eu não procuro essas pessoas. Mas se elas me procurarem e precisam de ajuda, eu tenho que estar aberto para ajudá-las. Sim, sim, com certeza. É. Você tem amigos que são muito próximos. E tem pessoas que a gente sabe que precisamos manter certa cautela. Não precisamos ficar totalmente expostos a essas pessoas que, às vezes, são ignorantes. Ainda não conhecem o que nós conhecemos. E praticam atos que nós sabemos que são não adequados com aquilo que a gente quer para a nossa vida hoje. Isso não quer dizer que a gente, em se apresentando oportunidade, não as ajudemos. Isso aí, Eduardo, me leva lá para o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que é um capítulo que discutiu, amai os vossos inimigos. E, se não me engano, o item 3. Final do item 3, Kardec nos diz lá que amar os inimigos, eu vou usar aqui as minhas palavras, obviamente. Não tem o texto da cabeça, o texto exato eu não tenho. Mas amar os nossos inimigos, o que o Chico propõe aqui, essa reconciliação, não é conviver com eles. Não é convidá-los a jantar na minha casa, ou eu ir jantar com eles. Dar as costas para eles, porque em função da ignorância que eles ainda têm, e a grande parte da maldade não é maldade, é ignorância, né? Diz o Humberto de Campos lá no Boa Nova, aliás, diz Jesus, né? Jesus disse isso lá no, que os grandes males, o grande mal que nós fazemos ainda é por ignorância, não por maldade. Então, essa reconciliação aqui, né? Que o Eduardo está lembrando aqui, se alguém vem a mim, ok, eu preciso estar aberto para essa reconciliação. Eu preciso estar apto, né? Disposto a me reconciliar efetivamente. Porque amar os inimigos, diz lá Kardec, é não desejar o mal, é fazer o bem se for possível, é auxiliar, é não guardar rancor, é uma série de coisas que o Chico nos conclama aqui a fazer, não no ano novo, né? No ano novo que se iniciar. É isso, Fátima, por aí? Enquanto a gente está falando, eu lembrava, Kardec, nesse trecho, ele diz exatamente isso, lembrando que não é dar ao inimigo o local reservado aos amigos no coração, porque isso pressupõe confiança, e confiança é conquista, né? E certa vez, falando sobre essas coisas com alguém, na nossa relação diária, aí a pessoa falou assim, ah, mas não é, a gente tem que, o grande desafio é esse, tem que estar lá junto, tem que, não pode se afastar do outro, mesmo sabendo que é tudo isso, eu falei, pois é, mas olha, quando Maria e José estavam cuidando de Jesus, o que foi que Gabriel falou? Saiam, vão para o Egito. Ele não convidou um confronto, porque Herodes não estava aberto para isso, não é? Então fica essa reflexão para nós, não é ficar refratário a necessidade do outro, é oportunidade de auxiliar, mas sim nos fortalecer, e essa aproximação dificulta esse fortalecimento, não é? Nos fortalecer para que na hora da necessidade do outro, você possa atender como ele é digno, como irmão. O nosso, a grande luta para nós é que o inimigo verdadeiro de cada um de nós é o desconhecimento de si mesmo. O desconhecimento de si mesmo gera um estado de coisas que aí você vai desenvolver situações e ações que vão complicar sua relação com o outro, e você vai construir inimizade por fora. Então a partir do momento, e aí vem a Joana, a necessidade do autoconhecimento é para que nós saibamos que as limitações que eu tenho não são diferentes das do outro, mas as chances que o outro tem são as mesmas que eu posso ter se eu me dispuser a isso, não é? Tem um outro texto aqui, também não está escrito, deve ser do Chico Xavier, porque está na mesma página. Ano Novo com Jesus, só há um caminho para chegar à felicidade. Então o que é que nós vamos fazer? E esse caminho foi mostrado por quem realmente tem autoridade, por já tê-lo trilhado. Esse alguém nós conhecemos como Jesus de Nazaré. Tudo mais que vem é sobre o Evangelho do Cristo. Mas na mensagem que o Valdeni leu, a última frase diz assim, e eu achei interessante porque nós estávamos conversando. Quem é o autor dessa frase? Não vem o autor, só vem renovação Chico Xavier, mas olha só. ajuda os outros, amparando a ti mesmo, porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta do teu coração. Então vem direto de Jesus, não é? O caminho para essa transformação, para essa mudança de comportamento é Jesus. Mas tem pessoas que podem dizer assim, ah, mas eu já estou com X idade, eu já não tenho mais certos objetivos, eu não faço mais nada. Olha, essa renovação, essa oportunidade, ela é permanente em nossa vida e estejamos encarnados ou desencarnados. Não podemos viver na terra como se não fôssemos sair dela nunca, mas também não podemos ficar fazendo coisas como se desencarnado não tivesse aproveitamento, porque nós somos espíritos imortais. E tem uma fala dele, dentro desse texto aqui também me chamou bastante atenção, até porque nós vivemos hoje, lembramos novamente aqui, períodos muito, um período muito triste, muito ruim, com muitos desencarnes, muito sofrimento, muita dor, muito pânico, muito medo. E ele disse, se a tristeza te requisita, esquece-a e procura a alegria serena da consciência feliz no dever bem cumprido. Essa é a ideia, pelo menos na minha percepção, não sei se a de vocês, mas de mesmo diante de toda a tristeza, de toda essa possível ou pseudo tristeza, porque não necessariamente é uma tristeza, uma pandemia, um vírus, uma doença, um maremoto, sei lá, uma tsunami, não é necessariamente uma tristeza. Nós precisamos perceber isso como espíritos, não necessariamente como espíritas, mas como espíritos precisamos, até o Divaldo fala isso, nessa palestra dele que ele fala sobre a cadeira de rodas, ele comenta sobre isso. Então, nós precisamos olhar isso como espírito. Será que é tristeza mesmo? Será que viver essa dor, esse desencarne de um amigo, de um irmão, de um, sei lá, de um pai, uma mãe, é uma tristeza mesmo? Ou eu posso rever isso, olhar isso por outros ângulos, ter outras percepções e não vou dizer me sentir alegre porque minha mãe desencarnou, meu pai, desencarnou, mas compreender esse processo e entender se Deus permitiu, deve ser melhor do que o que eu penso. Haja vista ser ele a inteligência suprema do universo. Então, acho que ele sabe, acho, né, pretensão aqui, mas é só para convidar os amigos a pensar comigo, né, que ele sabe mais do que eu, ele sabe melhor do que eu o que é bom para mim. Será que é por aí? Quem fala? Começa você, Eduardo. Então, isso é uma questão delicada, Valoni, porque a maneira como nós lidamos, né, e é um assunto pertinente porque estamos aí no ano novo e para muitas pessoas essa época, tanto do Natal quanto do ano novo, é uma época muito difícil. Mesmo para aquelas que já tiveram entes queridos, que desencarnaram há muito tempo, eu vejo pessoas que continuam trazendo consigo essa tristeza 30 anos após. Carrega um fardo, né? É um fardo, né? Poxa, minha mãe podia estar aqui comigo, aí eu pergunto, mas sua mãe desencarnou há quanto tempo? Há 30 anos. E ela continua com aquela dor, né, com aquele sofrimento. A gente tem uma dificuldade muito grande em lidar com perdas, sejam as perdas da presença física daqueles a quem nós amamos, a perda de coisas materiais, enfim, as frustrações. Muitos de nós não fomos preparados para lidar com frustrações. E aí, essa visão, né, de um ano novo, do Natal, para muitas pessoas, de que é uma época triste para elas, porque elas não têm as pessoas que elas amam ao seu lado. O que a doutrina espírita mostra que é um engano, porque o fato de estar desencarnado não quer dizer que a pessoa não está ao nosso lado. Às vezes está até mais próxima do que esteve antes, porque já compreende de uma forma diferente também. Mas é preciso que haja uma renovação das nossas ideias. A página é renovação, né, do Chico Xavier. Precisamos renovar as nossas ideias e nós espíritas, esse ano, eu faço essa reflexão observando como nós espíritas estamos lidando com tudo que está acontecendo, né, com a pandemia, com as muitas mortes. Eu tenho uma tia que foi praticamente uma mãe aqui na terra para mim, cuidou de mim e tinha um carinho imenso por mim, aqui encarnada e continua maior ainda, imagino agora. E ela desencarnou com essa pandemia, ela já tinha alguns problemas de saúde, ela já vinha num processo complicado, com uma diabetes, teve alguns dedos amputados e ela não estava meio que aceitando aquela situação. Eu entendo até que para ela foi uma libertação, imagino, pelo que ela me dizia, que ela dizia, ah, meu filho, é por mim, se eu tiver que voltar, eu estou satisfeita e ela realmente acabou voltando. Mas, é claro, ninguém vai ficar, como o Valdir disse, rindo. Não, a gente fica triste, sim, pela forma, o sofrimento que ela teve, pelas lutas nos últimos tempos, mas feliz por saber que agora ela está bem. A doutrina espírita traz essa consolação, ela traz essa certeza, não é uma, ah, será que é? Não, a gente tem certeza, não há dúvida. E eu volto à reflexão sobre nós espíritas, né, que nós temos que fazer nesse ano, já que buscamos essa renovação. O espírita, antes de tudo, ele tem que confiar. O Valdir citou a frase de que se Deus permitiu, é porque está tudo certo. E parece que nós, às vezes, esquecemos disso, nós não confiamos. eu vi muitos companheiros espíritas ao longo desse ano, é, completamente desequilibrados pelo medo do vírus, né, pelo medo da morte, da morte de quem a gente ama, como se a nossa vida e a vida de quem nós amamos estivesse à mercê de um vírus e do acaso. Coisa que nós entendemos, estudamos, aprendemos de uma forma clara que não existe o acaso. eu posso não desencarnar com o vírus, mas posso desencarnar com uma bala perdida, ou melhor, achada. Eu posso ter um infarto, eu posso ter, enfim, a gente pode ter uma infinidade, o nosso corpo é de uma fragilidade. Eu que trabalhei no meio médico muitos anos da minha vida, e até hoje tenho relações, eu fico olhando e falo, meu Deus, quanta doença, quanta coisa que a gente nem sabe, que pode, a gente pode dormir bem e amanhecer cego. Eu trabalhei com oftalmologia, anos e anos, você pode amanhecer paralisado, você pode amanhecer morto. Então, a vida é de uma fragilidade, a vida física é de uma fragilidade imensa, e nem por isso a gente tem que ficar preso a essas questões. Nós temos que viver bem para morrer bem. Então, nesse momento de ano novo, a reflexão que nós fazemos, essa renovação que o Chico pede, tem que ser uma renovação mental também, com mais otimismo, com mais confiança em Deus. Se não confiarmos em Deus, a nossa vida perde o sentido, porque as ameaças são inúmeras. Se eu ficar preso às ameaças, eu não vivo. Se nós saímos da cama todos os dias com medo, eu falava isso numa palestra essa semana, que passou, recente, que no livro Nosso Lar, eles têm um curso para lidar com o medo, que eles consideram o medo algo extremamente perigoso para a alma humana. Então, você que está nos ouvindo, não comece o ano novo com medo, porque infelizmente as notícias alarmantes continuarão, lamentavelmente. A gente não sabe com que objetivo, mas existem pessoas que têm prazer em disseminar o medo, o pânico, a incerteza. Então, confiemos em Jesus, confiemos de que tudo aquilo que for de melhor irá nos acontecer, ainda que seja o nosso desencarno. Pois é, ainda que seja o nosso desencarno. E muita gente, como você disse, morre de medo de morrer. Mas não tem jeito. Pois é, e não tem jeito, isso é um fato. Eu, no meu caso, eu trabalhei muito, hoje eu tenho feito pouco, mas trabalhei muito com regressão de memória e as pessoas tinham morrido duas, três, quatro vezes. E ela chegava lá com medo de morrer. Peraí, você já morreu uma, duas, três, você já morreu dez vezes, está aqui conversando comigo de novo. Qual é a dificuldade? É claro que a gente entende que isso é um processo, é cultural, todo esse medo é cultural, mas acho que realmente é um bom convite que o Eduardo acaba de fazer, te planejar para o ano novo, ou para o eu novo, menos medo. Não quer dizer que eu vá me livrar de todo medo, o medo é saudável, o medo é necessário, eu preciso, eu preciso de ter medo. Mas o medo que me paralisa, um medo patológico, realmente esse, precisamos removê-lo. E aí, Fátima, você que é especialista aqui no nosso programa. Em necessidades, olha só. Como é que a gente trabalha isso para remover, não para remover não, mas para transformar esse medo patológico no medo preventivo? Olha, sem crise não há crescimento, porque a crise nos tira da zona de conforto. Então, desafio, porque nos convida a colocar para fora os recursos divinos que nós temos por dentro. Nós somos essência divina, não é? Imagina quem planta uma semente, prepara o terreno, deposita a semente lá, vai molhando, colocando a luz do sol. Quem plantou a semente sabe que lá debaixo da terra está acontecendo uma crise. A semente está delacerando. Está se rompendo. Está morrendo. A semente está morrendo. Para brotar, para germinar, brotar e seguir o seu curso. Então, essa crise de fora que nós vivemos e os conflitos emocionais que carregamos, nós vamos observar que nem o pânico, o terror, nem a indiferença, mas a responsabilidade, a confiança em Deus, a certeza de Jesus, buscando refletir esses deveres que cada um de nós tem. Nós temos deveres para com Deus, para com a nossa consciência e em sociedade. Então, no dia a dia, o desafio é justamente isso. Não vitalizar aquilo que nos desarmoniza. Fazer uma seleção mesmo de valores. Selecionar bem nossa companhia mental. Os filmes que nós vemos, as músicas que ouvimos, a palavra que ouvimos e que falamos aos outros, não é? As emoções que nós nutrimos, buscar a simplicidade. Nós vamos observar que essa pandemia e outras situações que a humanidade terrena vem enfrentar, não são para aniquilar a humanidade. Deus é misericordioso. Lá em Agênesis, Kardec deixa muito bem quando vai citar textos do Evangelho que fala que é o princípio das dores. Por que princípio das dores? Porque nós precisamos conquistar valores. Enquanto estivermos na inércia emocional e mental, nós vamos ficar bolando, transferindo responsabilidade para o outro sem querer despertar. Então, o despertamento para a nossa responsabilidade, os nossos deveres básicos, colocando alegria, lembrando sempre que tem alguém desejando estar no nosso lugar. Por mais crítica que seja a nossa realidade, ela traz um fator de acréscimo que alguém está sem ele. Quantos gostariam de estar no lugar que nós ocupamos agora, com as lições que nós carregamos, porque estão vivendo realidades que nós desconhecemos no momento, não é? Então, é a luz da esperança, a certeza de Deus, a confiança de Jesus. Você tocou num ponto importantíssimo que eu tenho vivido ultimamente, não no consultório, mas num atendimento online que eu tenho feito, que é a dor. A dor que chega para nos renovar. Às vezes a gente tem trabalhado com uma pessoa, eu estou trabalhando há um bom tempo com essa pessoa e não via um grande progresso, porque a gente trabalha, né Eduardo, a gente trabalha no consultório, a gente trabalha anos com a pessoa e você não vê o progresso naquela pessoa, você vê aquele arrastar, aquele ficar no mesmo lugar, não sai as mesmas falas, os mesmos pensamentos, o mesmo pessimismo, está tudo ruim, a mesma distimia. E aconteceu há pouco tempo comigo, um fato que achei interessante, que vale trazer aqui até para reflexão. Eu recebi uma mensagem no celular, mensagem do WhatsApp, estou me despedindo, vou me matar hoje. E claro que aquilo me tirou, me tirou o chão, né? Meu Deus, e eu não tenho telefone dos familiares. Eu não vou pedir telefone dos familiares para as pessoas. Como é que a gente vai fazer? E aí eu respondi a mensagem, liga no computador para a gente conversar. Não quero falar. Estou só me despedindo. Já deixei a carta para o fulano, beltrano, beltrano, já fiz todas as minhas despedidas e estou indo hoje. É claro que nessa hora, meu Deus, eu tenho que me apegar com Deus, com Jesus, com os santos, com todo mundo que possa me ajudar, que pudessem me ajudar naquele momento. Como ela não queria ligar, se a pessoa não queria ligar o computador, ok, então vamos conversar aqui por mensagem. Enquanto ela estiver escrevendo, o tempo vai passando. Leva mais tempo para escrever do que para falar, então deixei ela escrevendo e vamos trabalhando a escrita. E ficamos cerca de duas horas trocando mensagem de WhatsApp. Final de tudo, das quase duas horas, ela topou, essa pessoa topou aceitar, ligar, não o computador. Não fala aqui pelo celular mesmo. Ok, então botou lá o vídeo chamado e nós começamos a conversar. Felizmente, graças a Deus, conseguimos, com a ajuda de todos os amigos espirituais, mudar essa ideia. Mas era uma dor muito intensa dessa pessoa. E nós sabemos, já vimos isso, já vimos isso inúmeras vezes, que um suicida não quer se matar. Ele quer matar a dor que está dentro dele. A ideia é matar a dor. E é interessante porque depois dessa dor intensa, houve um parto. Me permita aqui a neologia, a metáfora aqui. Porque nasceu uma outra pessoa. Logo depois, na mesma noite dessa conversa, que foi de seis até as oito da noite, conversando. Não consegui nem fazer meu culto das seis nesse dia. Aliás, fiz, né? Fiz mais do que nunca, né? Fiz mais. Fiz mais do que nunca nesse dia. Porque eu acho que os amigos que estavam ali para fazer o culto, não é comigo? Com certeza. Vamos entrar nesse time e vamos tirar essa pessoa da ideia do suicídio. Mas essa pessoa, a partir do dia seguinte, era uma nova criatura, era como diz Paulo, né? Uma nova criatura, é. E eu vejo hoje o esforço dessa pessoa, a transformação dessa pessoa, o esforço que ela vem fazendo para se transformar, que é algo admirável. Aí quando você falou na dor, me veio essa ideia, me veio esse fato na cabeça. Meu Deus, como a dor é importante. Em algumas circunstâncias, né? Lembrando Francisco, né? Da irmã dor, o Francisco de Assis, como a irmã dor é importante. E achei que esse testemunho aqui valeria, vale, né? Vale. Muito bom. Para convocar-nos, até os nossos amigos, os nossos ouvintes, os seguidores, a entender. A dor não é necessariamente ruim. Então, por isso que nesse texto aqui, né? O Chico diz, novo ano, novo dia. Sorria para os que te feriram e busca harmonia com aqueles que te não entenderam até agora. Mas, Fátima, isso aí foi fantástico essa sua fala, para trazer essa necessidade de revermos, até também o que o Eduardo comentou, revermos essas nossas dores, que são dores do parto, digamos assim. Segundo a palavra de um amigo que também foi suicida e já estava mais harmonizado, em espírito ele narrando, que a dor da emoção, ela é dilacerante porque ela não é localizada. Sim, dói tudo, né? Dói a alma, né? Aí ele dizendo, naquele momento mediúnico que nós estávamos acompanhando, ouvindo, ele dizendo, por isso que é uma dor que somente o amor de amigo cura. Jesus. Não é? Aí você pode dizer, Jesus, aí não coloca realmente Jesus no lugar que ele deve estar na sua vida. Então, mas eu não tenho amigos imediatos encarnados aqui próximo, será que não tem? Então, seja você o seu amigo e Jesus vai estar contigo. Porque essa fala desse espírito suicida, quando ele narrava, que o que mais marcava ele estava com o corpo, o perispírito ainda em reconstrução, porque foi um suicídio na linha do trem, e ele dizendo que a dor maior não havia acabado, porque era a dor emocional, e a dor emocional não era localizada. E ele finalizava a fala dele dizendo justamente isso, é uma dor que somente o amor de um amigo pode curar. Aí ele falava de Jesus e seguiu a comunicação. Então, vamos nos lembrar disto, não é? O coração de cada um de nós é um canteiro do Cristo na terra. Por mais inquieta que esteja a nossa realidade emocional neste momento, vamos tentar colocar essa paz em nós. E lembramos Francisco de Assis, na proposta dele, não é? Quando Francisco vai atender Inocêncio II, é aí que surge a mensagem de Francisco de Assis na oração. Inocêncio já não está mais com a evidência da coisa do papado, porque ele está leproso, e só tem um cajado onde ele se segura. E Francisco, quando olha para ele, só pústula, mal cheiroso, ele eleva os braços, ele leva o olhar para o céu, abre os braços e começa a exteriorizar, Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Enquanto ele vai fazendo isso, vai falando a oração, os lepromas de Inocêncio II vão fechando. Quando ele termina a oração, Inocêncio está curado da lepra, não é? Então, nós temos que saber que está ao nosso alcance os recursos necessários para que essa dor emocional, ela tenha um fim. Temos que aquietar por dentro, pacificar, não é pacificar o mundo exterior, mas pacificar o nosso mundo emocional, o nosso mundo mental. Quantos recursos nós temos na Terra hoje? Tem o terapeuta, tem a casa espírita, tem o evangelho, tem a mensagem, mas tem um amigo do Cristo, que é o nosso anjo guardião, atento para nos auxiliar a organizar esses valores nobres em nós. E aí, falando sobre a dor, não tem como não lembrar de uma mensagem que está inserida no evangelho segundo o espiritismo, capítulo 9, item 7, o espírito que assina é um espírito amigo, mas segundo Divaldo Pereira Franco, esse espírito amigo é a Joana de Anjos. E ela começa dizendo o seguinte, que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. É isso mesmo que vocês ouviram. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bem-dizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória do céu. É aí, algum ouvinte novo da rádio vai falar assim, meu Deus, esses espíritas são malucos, realmente. Eles pregam a dor. Não é isso. São masoquistas. Masoquistas, não é bem assim. É porque a dor, ela tem esse poder, como diz o nosso amigo Aloysio Guigino, é o despertador. Ela desperta. O nosso orgulho e o nosso egoísmo são muito fortes. E muitas vezes, para atenuar a força do orgulho e do egoísmo, só a dor. Se não fosse a dor, nós estaremos perdidos. Porque a dor mostra a nossa fragilidade. A dor mostra o quanto que nós precisamos do Cristo em nossas vidas. E a Joana diz que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então, nós somos eleitos de Deus e a dor vem como uma mensageira nos mostrar o caminho que precisamos seguir. É claro que todo mundo fode da dor. E precisamos fugir dela. E para isso, a gente tem que fazer o bem. Quanto mais fazemos o bem, menos sofreremos. Agora, ela vai estar sempre ali como um remédio necessário, às vezes amargo, para nos fazer despertar. Porque o que seria de nós, se a dor não nos indicasse o caminho a seguir? Quando nós estamos com saúde, quando nós estamos com dinheiro, muitas vezes nós esquecemos. Esquecemos dos nossos deveres. A gente brinca, né? Ah, se eu ganhasse na Mega Sena. É um importante exercício. Vamos parar para pensar. Se nós ganhássemos na Mega Sena, será que estaríamos na Rádio Rio de Janeiro? Será que estaremos falando de Jesus? Será que estaremos falando de Jesus? Ou estaremos dando a volta ao mundo, viajando, curtindo o dinheiro? E como aquele jovem rico que procurou Jesus, né? E que acabou não seguindo Jesus, porque Jesus disse para ele, vá, dá tudo que tens aos pobres e segue-me. E ele era muito rico, ele não voltou mais. Mas ele teve que, em algum momento, pela morte, devolver tudo. E perdeu a chance de seguir o Cristo. Então, nós, com as facilidades do mundo, nós normalmente nos perdemos. E a dor, mesmo para aquele que é o homem mais rico do mundo, ele reconhece a sua vulnerabilidade diante da vida. Igual a luz a todos. É, porque a dor mostra para ele que o tempo dele é curto aqui na Terra e a vida é frágil. E muitas vezes isso é uma oportunidade daquele companheiro que tem muitos recursos de parar e pensar começar. Então, nós temos exemplos diversos aí. A Lady Di, a princesa Diana, por exemplo, ela teve um esforço muito grande nesse sentido. Era uma princesa, uma mulher muito poderosa e ela estava sempre viajando a África, a extrema pobreza, abraçando crianças sujas, pessoas doentes. E não foi por acaso, por outro motivo, que segundo Divaldo Franco, ela foi recebida no plano espiritual por Madre Teresa de Calcutá, que era alguém que ela tinha grande admiração. O que não quer dizer aqui que a princesa Diana não tivesse seus conflitos, seus problemas, como todos nós temos, mas ela conseguiu, mesmo diante de todo o poder, de todo o dinheiro e recurso que tinha, dedicar a sua vida ao próximo. Porque ela sabia da fragilidade da vida. Ela também vivia dores emocionais, ela passava por problemas muito sérios, mas isso não isentava ela daquela necessidade que ela tinha de renovação, de buscar, através do trabalho do bem, da caridade, porque ela poderia, como princesa, reverter diversos recursos financeiros para países pobres da África e já estaria fazendo muito. Porque ele estaria salvando vidas, cuidando de crianças doentes, carentes, mas não ela ia pessoalmente. Esse é o diferencial. Ela poderia ter feito muito à distância, mas ela fez o muito à distância e se colocou presente. É, ela, para não cair numa depressão, quando ela conheceu a Madre Teresa, ela começou a fazer esse trabalho. Ela foi na direção do necessitado, desenvolvendo a empatia, porque ela carregava sofrimentos que o outro não sabia. Mas ela começou a valorizar a dor do outro, minimizando no que ela podia. Não é? Quando desencarna, apesar de desencarnar uma semana antes da Madre Teresa, Madre Teresa desencarna e vai acordá-la no mundo espiritual. É, a dor realmente é uma benção, né, que Deus envia aos seus eleitos. E aí eu, né, estou dizendo isso da minha experiência própria nesse caso, porque eu estou trabalhando há mais de ano, estava trabalhando há mais de ano com essa pessoa. E todos os recursos que eu tinha, todo o arsenal terapêutico, eu já tinha colocado em ação e não funcionava. Por mais que eu tentasse ir, eu estou vendo a pessoa estar caminhando para o buraco. Aí tem, me lembrei de mensagem do evangelho, será que Deus não pode levar até a beira, não vou lembrar o título do capítulo, né, não vou lembrar, mas será que Deus não pode levar até a beira do abismo e de lá te tirar, né, sair de lá renovado, sair de lá transformado? E foi efetivamente isso que aconteceu com essa pessoa. Uma transformação que eu hoje bato palmas para ela, porque não mudou nada, a situação continua a mesma. Por fora continua a mesma. Por fora, né, a situação física, financeira, afetiva, não mudou nada. Afetiva em termos relacionais, né, de familiares, não mudou nada, mas ela mudou totalmente. Que é a proposta desse programa de hoje, né, é a renovação por dentro. Nós precisamos mudar por dentro, nós não temos o poder de mudar as circunstâncias, às vezes que, independente da nossa vontade, que nos cercam, seja filho, problema com filho, problema no casamento, problema no trabalho, a gente às vezes não tem esse poder de modificar de pronto as situações, mas se nós estivermos renovados por dentro, nós vamos lidar de forma diferente. Isso não há dúvida, que foi o que aconteceu, graças a Deus aí, com a sua paciente. É, felizmente eu tenho visto isso acontecer. É interessante, né, quinta-feira, quinta-feira, na última quinta-feira, estava atendendo uma pessoa e as duas, três semanas, se ela vier atender semanalmente, ela, graças a Deus, tudo bem, muito melhor, muito melhor, muito melhor. E eu estou vendo que a mulher está progredindo, né, uma senhora já de uma certa idade, até algumas pessoas têm preconceito, né, com a idade, não pode fazer terapia, ela tem quase oitenta e está num processo muito bom. Aí eu perguntei a ela, ela disse, não, porque as coisas mudaram muito. Ela dizendo, graças a Deus as coisas mudaram muito, as pessoas mudaram muito, tudo mudou. Ah, interessante, né, as pessoas mudaram, tudo mudou. Será mesmo que tudo mudou? As pessoas mudaram? A sua irmã ficou boa da doença? O teu marido resolveu aquele problema? Não, mas, é, porque não foi, não foram as coisas que mudaram. Ela mudou, ela se mudou, ela teve uma nova percepção da situação e claro que a visão dela, né, mudou completamente, é o ponto de vista lá do capítulo segundo do evangelho, né, capítulo segundo ou capítulo primeiro? É o ponto de vista lá do evangelho. É, mudou de perspectiva e passou a ver as coisas de uma maneira diferente, por um ângulo diferente. Então, agora está tudo bom. Não, graças a Deus está tudo bom. Então, ela tinha dificuldade de relacionamento e o Natal, como é que vai ser? Como é que eu vou ficar sem meus netos? Eu não consigo passar o Natal sem meus netos. Vamos conseguir sim e tal. E ela disse agora, minha filha me convidou para passar o Natal com ela, com os netos. Mas ele até disse para o marido, ó, por mim não preciso não, eu fico tranquilo. Sem ir com meus netos. Então, são as mudanças e aí é o convite, né, a proposta do programa de hoje a essa reflexão, para mudarmos a nossa perspectiva. Tem uma mensagem do Emmanuel, que está num desses tijolinhos aí, eu não vou lembrar qual agora, mas ele diz, nós vemos, sentimos, percebemos as coisas, vemos, ouvimos e sentimos. Sempre de acordo com as nossas perspectivas, com as nossas dificuldades, não como as coisas foram inicialmente vazadas. Então, é uma mudança que nós convidamos a todos nós para refletirmos sobre isso, porque podemos mudar o mundo, bota aspa na palavra aqui, né? Mas o nosso mundo, o nosso mundo interior. Então, é o convite, a gente está fechando aqui, quase acabando. Passa rápido, né? O tempo aqui passa rápido, mas é um convite que façamos, que fazemos, para que possamos refletir sobre isso. E aí, Fátima, como é que a gente faz para essa renovação, matar esse homem velho, na palavra de Paulo aqui, e nascer um homem novo aí, num ano novo, um homem novo, uma Fátima Nova. Precisamos nos disponibilizar. Nós queremos conquistar a meta, mas não queremos fazer a parte interna do desapego, né? As coisas, as pessoas, aos valores antigos, não é? Então, se temos uma proposta de paz interior, temos que nos disponibilizar a fazer essa faxina emocional. Tirar da nossa mente valores que não nos levaram, eles não nos levaram a lugar nenhum de tranquilidade e de paz. E isso é renovação, né? Essa transformação, que ela é gradativa. Enquanto você estava falando dessa paciente, eu fiquei imaginando o terreno interno dela já fazendo o rebuliço por dentro. Entendeu? E a bichinha chegou num ponto que eu vou morrer, não quero mais nada, mas é porque estava no ponto máximo para fazer a virada. Deus abençoe. Essa é a grande proposta da doutrina do Cristo, né? Dessa nossa transformação. Por isso que aquela questão 919 lá do livro do Espírito, eu cito ela quase todos os dias e em todos os lugares que eu vou, eu cito a questão 919, porque é o Kardec perguntando, né? Como nós podemos nos transformar já nesta vida, nos conhecendo? É esse trabalho de transformação. Que é o nosso verdadeiro inimigo, o desconhecimento. Exatamente. Cada um desse mesmo. Esse é o nosso grande inimigo e a ignorância que ainda existe dentro de nós. Queria trazer aqui, Valdir, para a gente estar chegando no final, uma reflexão de Bezerra de Menezes, uma mensagem que ele trouxe para a gente em março, logo no início da pandemia. Início da pandemia. E ele fala, o doutor Bezerra falando de Jesus é algo realmente que nos toca. Fala com autoridade, né? E ele diz o seguinte, ó, hoje, mais do que nunca, Jesus precisa de vossas mãos, falar pelos vossos lábios, sentir o calor de vossa compaixão e a misericórdia dos vossos sentimentos. Proposta para o ano novo, para a vida nova. Sim, claro. O grande antídoto, diz ele, para todos os males é o amor responsável, é o amor dinâmico, é o amor que doa, que não se preocupa em receber mesmo um sorriso do beneficiário. Não penseis que vos encontrais a sós. Então, aí traz a consolação, né? Para todos que estão sofrendo. Não estamos sozinhos, eles estão conosco. Os céus enviam seus embaixadores para que o intercâmbio entre encarnados e desencarnados se faça com muito mais facilidade. E ele dá um alerta. Tende o cuidado para que as vossas ondas mentais sincronizem-se com as mentes que administram as vidas e evitai descer o vosso pensamento. As páginas da agonia, onde se encontram as forças ultrajantes que estão produzindo as dores por necessidade da evolução do planeta. Ide, como Jesus disse aos 500 da Galileia, e pregai pelo exemplo, pela palavra iluminada e pelo exemplo da abnegação. As forças vivas do universo estão conosco, no doce intercâmbio convosco. Ide e amai. Então aí a belíssima mensagem, que é a mensagem que o Chico também termina dizendo ama e auxilia sempre. É exatamente isso. Eu estava fazendo um link aqui exatamente com isso. Que é dizer, cultivo bom ânimo com os que te visitam, dominados pelo frio do desencanto ou da indiferença. E não te esquece que Jesus jamais se desespera conosco. E como que oculto ao nosso lado, você não está sozinho, diz aí o doutor Bezerra, paciente e bondoso, repete-nos de hora a hora. Ama e auxilia sempre. Esse é o caminho que nós precisamos trilhar. É o convite que fazemos para o novo ano, o novo que se inicia. Estamos já ouvindo uma musiquinha aqui de fundo, já acabou o tempo mesmo. Nós temos aqui dois minutinhos. Fátima, as suas últimas palavras aí, por favor, para os nossos ouvintes. Olha, amar e servir não é ficar na expectativa do produto que você faz no outro. Quando você se dirige ao outro com a boa vontade, você já tem aquilo conquistado em você, ainda que seja pequenininho, entendeu? Não fique na expectativa do retorno do outro. Ama e serve, porque na sua intenção de amar e servir, você já está na sintonia do Cristo. Eduardo, uma mensagem aí para os nossos ouvintes. A palavra, a frase que a gente tem que ter na nossa mente é essa, confie sempre. Uma mensagem de Meimei para Chico Xavier. Confie sempre. Se nós confiarmos em Jesus, apesar das dificuldades, nós vamos caminhar em paz. Então, confie sempre, ama e auxilie sempre, como diz Chico. É, confiar sempre é o nosso grande objetivo. E eu sempre cito também a questão número um lá do livro do Espírito, vou repetir, né? É a inteligência suprema. Eu não tenho como não confiar, porque eu sou um princípio inteligente, como Espírito. Ele é a inteligência suprema. Tenho que confiar, eu tenho que me entregar plenamente. É claro que eu não faço, eu pessoalmente, não faço isso ainda. Mas não esqueçamos do ainda. Estamos a caminho de fazer. E o convite, já que estamos iniciando um novo período no calendário, como Chico Xavier diz aqui, né? O tempo reencarnou no calendário para nos dar a oportunidade de trabalhar, de servir, de auxiliar, de amar. Esse é o nosso convite para todos os nossos ouvintes. Agradeço mais uma vez aqui ao Eduardo e à Fátima por essa troca que foi muito bom. Há muito tempo que a gente não fazia isso. Que bom. Há muito tempo que a gente não fazia um debate, né? Debate na Rio, como a gente fazia lá com o Gerson. Obrigado a todos. Um grande abraço. Obrigado. Um excelente ano novo. Um excelente você novo. Que Deus nos ampare sempre. Muito obrigado por tudo. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Ouvindo Você